Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Joga para o Universo. Jéssica Dens aqui diretamente do Castelo de Drácula, na Transilvânia, Romênia, para compartilhar um pouquinho com vocês essa aventura de volta ao mundo que nós estamos vivendo. E estando aqui não tem como pensar uma outra coisa a não ser em vampiro. E vampiro me lembra muito sobre energia, sugadores de energia. Eu tenho certeza que ao longo da sua vida você já teve alguma companhia, algum ex, algum amigo, algum familiar que você sentia assim sugando os seus sonhos, os seus planos e que quando você compartilhava alguma ideia tudo começava a dar errado. Ou até mesmo invertendo a situação, porque é muito fácil apontar e julgar o próximo, né? Quando a gente na verdade em alguns momentos de baixa pode acabar se transformando em um vampiro de energia. Então hoje eu queria fazer esse exercício com você, meu amigo, minha amiga, de autoconsciência, de poder assim se perceber e ver que quantas vezes você ficou em baixa e ouviu uma história boa, alguém compartilhar um projeto e você falando tem certeza que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Sabe, é muito fácil a gente perceber quando a outra pessoa faz isso. Mas e quando a gente faz isso? Quando é nossa posição de pegar um sonho de alguém e colocar pra baixo ou duvidar que um projeto vai dar certo ou, por exemplo, um parceiro, um familiar fala assim olha, eu vou mudar de trabalho e você fala ai não, fica no seu mesmo. Ou quando uma pessoa vir e fala assim olha, eu acho que eu vou fazer uma viagem e vou vender tudo que eu tenho e gastar todo o meu dinheiro com o meu sonho e você fala, não, isso é muito perigoso, sabe? Então que nós possamos ser pessoas que motivem mais, que tragam mais energia ao invés de sugar. Que a gente possa também vibrar com a vitória do próximo, né? Quando a gente vê alguém conquistando, alguém em vitória que a gente possa sentir alegria porque essa alegria é que vai trazer mais manifestação pra nossa própria realidade. Porque tudo que ressoa de dentro do nosso coração é que vai voltar pra nossa vida. Não adianta nada falar palavras bonitas quando na verdade o seu coração está cheio de sentimentos pesados, sabe? Então se você realmente quer manifestar se você quer atrair a realidade dos seus sonhos o primeiro passo é não seja um vampiro não seja um sugador de energia seja alguém que genuinamente se alegre com a alegria porque assim a alegria vai chegar pra sua vida. Eu sei que nem sempre todos nós estamos bem, felizes que nem sempre as coisas dão certo mas quando você estiver embaixo, se lembra disso? Se lembra de que o mundo já tem muita coisa que não é legal acontecendo então se a gente puder ter essa autoconsciência e fazer esse exercício diário de se colocar pra cima de ser um motivador ao invés de ser alguém que puxa pra baixo o seu próprio mundo interior como o mundo externo ao seu redor também vai se tornar um lugar muito melhor pra se viver. Bom, vou ficando por aqui vou continuar aqui o meu passeio eu espero que vocês tenham aí um dia, uma semana cheio de sucesso e realização e me conta aqui nos comentários se você sabia desse lugar aqui na Romênia se você sabia que o castelo do Drácula ficava aqui ou se você já viveu uma relação com alguém que era um sugador de energia ou se você já se viu sendo também essa pessoa que acaba tirando mais do que entregando de volta. É isso, um beijo grande, sucesso joga pro universo que sempre acontece tchau, tchau!